Se quiser estar Se quiser estar sozinho Se quiser te envolver Teu pan Se quiser estar sozinho Se quiser te envolver Teu pan Teu pan Se quiser estar sozinho Se quiser te envolver Teu pan Se quiser estar sozinho Se quiser te envolver Teu pan Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.